Um homem moreno, claro, alto, enviou a sua foto num grupo de conversa de um aplicativo, sabe por quê? Escuta com atenção, hoje é dia 13 de junho, terça-feira, essa revelação não parou por um acaso na tua fire room, é Deus querendo se revelar pra você, fica comigo até o final, que eu vou revelar quem é esse homem, o porquê ele enviou a tua foto nesse grupo de mensagem, é muito forte essa revelação. Já deixa o teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, vou orar pela tua família, aproveite e dê um coraçãozinho pra me fortalecer e mim pra impulsionar e me siga pra que eu cuide da tua vida espiritual, todos os dias. Entrou uma pessoa nessa revelação que tem passado um momento muito delicado na vida sentimental, me faz saber o Senhor. Você tava num relacionamento e esse relacionamento acabou, e você não queria isso, você não tava esperando isso, escuta com muita atenção, porque me faz saber, Deus, que o teu coração tá machucado, teu coração tá abalado, sabe por quê? Porque você acreditava nessa pessoa, você acreditava nesse homem, você acreditava que era pra valer. Agora escuta, porque você se entregou de coração, você se entregou de verdade, fez o possível e o impossível pra que essa relação não acabasse. Agora escuta, porque ele agiu de má fé com você, ele fez o que não devia, falou o que não devia, agiu da maneira que não devia, agora tá pagando a consequência, o peso é alto. Eu tô vendo esse homem chorando, eu tô vendo esse homem aflito, escuta com atenção, já me seguiu, compartilhou, curtiu, então me empresta a tua atenção, porque esse homem tá vendo que longe de você é impossível de viver. Ele tá sentindo a dor de ter te perdido de uma maneira tão boba, sabe? Porque Deus me mostra assim muita desconfiança, muita briga, muita discussão besta. O inimigo plantou a semente da discórdia, criou o muro da separação e da divisão, e foi cada um pra um lado, com lágrima no olho e dor no coração. Só que escuta, que esse homem foi pedir um conselho, é forte, ó glória, ele foi pedir um conselho pra uma mulher que ele respeita muito da família dele. Me faz saber Deus que ele foi falar com a mãe dele, a mãe dele disse, agora é só Deus pra restaurar. Faz o seguinte, manda a foto dela pra mim, que eu vou mandar no grupo de oração, e você também manda. A mãe dele colocou ele no grupo, ele pediu, eita, que revelação. Ele mandou a tua foto no grupo de oração, pedindo restauração a Deus. Agora escuta, porque Deus tá dizendo pra mim aqui, que Deus vai trabalhar através desse processo, dessa situação, pra trazer o perdão e a cura pro teu coração. Lucas, eu vou voltar com ele? Não sei, Deus tá te dizendo o seguinte, eu não vou forçar nada, o que eu quero é que tu perdoe. Por quê? Porque através do perdão, eu vou trazer um tempo de conquista e restauração. Porque o que o inimigo quer, é te ver frustrada. O que o inimigo quer, é te ver amargurada. Mas na minha boca, Deus tá dizendo, que quando ele voltar pra pedir perdão, independentemente de qual seja a situação, ou decorrer da história, Deus tá dizendo, libere o perdão. Porque você liberando o perdão, eu trago um tempo novo, um tempo de cura e restauração. E o meu nome será glorificado, te diz o Senhor, toma posse no teu coração.